No Nordeste Mineiro, a Polícia Rodoviária Federal iniciou as atividades da Semana Nacional de Trânsito com o Cinema Rodoviário e uma campanha educativa na BR-116, em Teorflotone. Fantone Pesso e Vitor Cui acompanharam o evento e trouxeram as informações aqui. Onde é que vocês estão, Fantone? Me conta, meu amigo. De comércio, nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive você conhece muito bem esse posto, né, Nicomécio? Toda vez que você vem aqui, o pessoal para você para poder fazer uma fiscalização. E a fiscalização hoje é referente à Semana Nacional do Trânsito. O inspetor Fabiano Santana tem os detalhes, os motoristas estão sendo parados para participar do Cinema Rodoviário, que é uma campanha educativa, uma ferramenta importante até quando, inspetor? Essas recomendações que são passadas aqui nesses filmes, em torno de três filmes educativos. É, a gente faz a abordagem, como você está vendo aí, os motoristas são fiscalizados e convidados a participarem desse pequeno ciclo de palestras. É um bate-papo com um policial, no qual mostramos um pequeno filme, né, e ao final eles tiram algumas dúvidas, sempre há dúvidas, né, principalmente motoristas profissionais, que têm dúvidas quanto à questão da lei do descanso. É um momento também que quebra aquele ciclo da viagem, o motorista descansa, relaxa? Exatamente, e quando você fala que é uma ação educativa, até quebra aquele gelo, né, aquele temor que às vezes a pessoa tem da fiscalização. Acaba ficando mais leve, né, a abordagem em si e acaba se tornando um bate-papo agradável. E essa mensagem na Semana Nacional do Trânsito é importante para poder evitar acidentes? É um trabalho contínuo, né, e a gente acaba intensificando mais, né, pela questão da comemoração da Semana do Trânsito, então, na qual essas ações são mais intensificadas. E durante a semana tem mais programações, inclusive até fora de Teoflodônia? Temos diversas ações, fiscalizações direcionadas, temáticas, né, como a fiscalização de velocidade, alcoolemia, ultrapassagem. E temos, vamos também ter um ciclo de palestras na cidade de Carlos Chagas, voltada para os motoristas de vans. Vamos ficar o dia inteiro lá, fazendo um bate-papo, né, tirando as dúvidas e mostrando o trabalho nosso em relação à fiscalização. Agradeceu o inspetor Fabiano Santana. Bom, Nicomedes, então, essa é a atividade, essa é a missão da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia 411 de Teoflotone, na Semana Nacional do Trânsito, orientar os usuários sobre as questões de segurança para evitar acidentes. E, Nicomedes, seja bem-vindo, viu, sempre que vier, dar uma paradinha aqui, tomar um cafezinho, passar pela fiscalização e conhecer como é que é o portfólio de serviços da Delegacia 411. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral.